Chegando para mais um vídeo e nessa oportunidade já quero agradecer a Deus por tudo, por todos e dou boas-vindas a você que está nos assistindo e te convido para conhecer essa nova cultivar de capim ou seja, essa nova variedade, aqui é uma blaquiara conhecida como dunamis como que é essa blaquiara dunamis? Olha a altura dela aqui, primeiramente chama atenção isso aqui claro, eu não sou muito grande, eu tenho 1,69m, ela está dando aqui a altura dessa brotação chega para cá, Tevaldo, mostra aqui para nós aqui, olha a palha dessa blaquiara, a massa verde dela, entendeu? muita massa verde, as folhas largas, bastante proteína, esse aqui chega até 15, 16% proteína, matéria verde e o que é importante desse, mostra aqui o solo aqui para nós o solo, mostra aqui para nós é arenoso é arenoso não é tão arenoso, mas é arenoso e é isso aí, está bem formada e ela forma tipo estolão estolões, aqui raiz, aí vai formando isso aqui então ela vai tomando de conta olha o tamanho desse bruto aí um detalhe foi calcareado isso aqui e não foi adubado não foi feito nitrogênio e nem herbicida pode ver que tem algumas ervas daninhas pelo meio mas já está praticamente no ponto de colocar gado então, os resultados é bem satisfatório e esse ano, quem plantou dunamis aqui estão bem animados eu acredito que para 2023, 2024, 2025 a gente vai trazer essa cultivar aí para o Tocantins e para outras regiões é isso aí, precisou de cotar a dunamis? entre em contato conosco através dos nossos contatos que estão na tela um abraço aí, da WA Fazendas Águia e aí